Oi, pessoal! A Lava Jato atacou o sistema corrupto de três formas inéditas e agora os defensores desse sistema corrupto estão reagindo, estão criando fake news contra a operação. Só nessa semana foram duas fake news de que a Lava Jato teria protegido fulano ou ciclano e eu vou mostrar pra você que elas são falsas. Pra você mostrar pro seu amigo que não é tão bem informado como você e pra que você esteja preparado, porque nesse ano de 2022 vai ter muita coisa falsa inventada contra a Lava Jato. O meu nome é Deltan Dallagnol, eu trabalho contra a corrupção há mais de uma década, eu trabalhei na Lava Jato e eu luto por um país melhor, com menos corrupção e menos impunidade. Como eu disse, a Lava Jato fez três coisas inéditas. Ela revelou o monstro da corrupção brasileira, ela colocou corruptos na cadeia e ela recuperou bilhões de desviados. É claro que os corruptos e o sistema que funciona à base da corrupção não gostou disso. Eles contra-atacaram usando as ferramentas das políticas, leis e decisões pra destruir as investigações. O único jeito de parar o contra-ataque e reconstruir o combate à corrupção é por meio da política. E por isso que o sistema corrupto tem tanto medo da pré-candidatura de pessoas ligadas à Lava Jato ou que defendem o combate à corrupção. E o sistema corrupto e essas pessoas que eu defendo criaram, na mesma semana agora, duas notícias falsas. Na primeira notícia aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é uma notícia colocada na Veja, veja essa notícia aqui, ó. Essa primeira notícia inventou que a Lava Jato em Curitiba teria protegido o senador Álvaro Dias. Nessa outra notícia aqui, que é de um portal chamado Hora Brasília, inventaram que a Lava Jato teria protegido o senador Randolfo Rodrigues. Gente, é óbvio, é óbvio que essas notícias são falsas. Porque a Lava Jato em Curitiba, ela não pode investigar ninguém que tem foro privilegiado. Se existisse alguma coisa contra essas pessoas, eles só poderiam ser investigados e processados por Brasília, jamais por Curitiba. Sempre que a Lava Jato encontrou indícios de crimes de pessoas com foro privilegiado, ela mandou pra Procuradoria-Geral da República e pro Supremo Tribunal Federal o caso. Isso é o que manda a lei. Se você receber, então, alguma notícia dizendo que a Lava Jato protegeu ou perseguiu algum senador ou deputado, quem quer que seja ele, saiba que é mentira. Não acredite. Essa história não tem sentido. Mas vamos ver mais sobre o absurdo dessas notícias, porque, como eu disse pra vocês, vão vir mais fake news contra a Lava Jato e eu quero que você esteja preparado pra isso e pros absurdos que inventam. A primeira notícia, como eu disse, é da Veja, a primeira publicação. A Veja fala que existiria um inquérito, um inquérito, uma investigação, gente, que veio de São Paulo pra Curitiba e depois voltou pra São Paulo, em que teria dentro dessa investigação um e-mail em que a pessoa com o apelido Alicate teria recebido propinas e fala que esse Alicate seria Álvaro Dias. Tem dois absurdos nessa notícia aí que você precisa tentar. O primeiro absurdo é não ter checado os fatos, porque já aconteceu uma acusação criminal contra o Alicate mostrando quem ele é com base em provas. Existem planilhas, e-mails e documentos que mostram que o tal do Alicate era um gerente da Petrobras e por isso ele foi acusado na Lava Jato. Em segundo lugar, se tivesse indício de crime de um senador, a Justiça de São Paulo jamais teria enviado um inquérito pra Curitiba e sim pro Supremo Tribunal Federal. Depois disso, os procuradores de Curitiba jamais teriam devolvido o caso pra São Paulo e sim pro Supremo Tribunal Federal. Além disso, a polícia que atuou na investigação em Curitiba jamais teria devolvido também o caso pra Justiça enviar pra São Paulo e sim teria mandado pro Supremo Tribunal Federal. Ou seja, gente, não faz qualquer sentido. Agora vejam a segunda notícia, que é desse site Ora Brasília, que fala que exclusivo Lava Jato teria protegido Randolph no caso de 200 mil de propinas pro Debreche. Gente, isso aqui é uma notícia gerada por gente que quer atacar Lava Jato por razões políticas e usa aquele material do Intercept, aquele usado pela esquerda pra atacar Lava Jato, pra tentar derrubar sem sucesso as investigações e usa esse material pra dizer que a Lava Jato teria protegido Randolph. E com base no que que faz isso? Esse site pega mensagens, mensagens trocadas por quem supostamente? Essas mensagens de criminosos, sujeitas a todo tipo de edição, deturpação. Mas pega, olha só o que que esse site conseguiu fazer. Ele pegou mensagens que teriam sido trocadas por Monique, Hélio, Vladimir, Roubalinho, mensagem de Luiz Lessa, Ângelo, Marcos, Alain. Gente, mensagens de pessoas que jamais tiveram qualquer vínculo com a Lava Jato. Supostas mensagens, não sei nem se essas mensagens aconteceram, mas são mensagens que não tem qualquer relação com uma pessoa que trabalhou na Lava Jato até a minha saída. Jamais essas pessoas aqui trabalharam na Lava Jato até a saída minha do Ministério Público Federal em setembro de 2020. Ou seja, não existiram procuradores com esse nome na Lava Jato em Curitiba até a minha saída em setembro de 2020. Esse site não checou nem a informação, nem o básico, nem pra tentar construir uma história decente. Eles fizeram uma fake news que não para nem em pé. Mas como muita gente hoje lê e acredita sem checar, é bom a gente dizer isso, não é verdade? Então, meu amigo, não caia no jogo sujo dos corruptos e de quem defende os corruptos e que tenta atacar a Lava Jato a qualquer custo. Eles estão lutando para que tudo continue a ser como sempre foi. Eu vou defender a Lava Jato e o legado da Lava Jato, mas mais do que isso. Eu vou sempre defender os brasileiros contra quem quer roubar e desviar o seu dinheiro para que o dinheiro público traga benefícios para você e não para o corrupto. Se você quer nos ajudar a combater essas fake news criadas contra a Lava Jato e contra o combate à corrupção, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço!